Ai! Ai! Ai, essa doença é muito estranha! Tô sentindo tremendo minhas partes íntimas! Ai, não, meu celular! Alô? Alô? Ah, peraí, tô de fone. Alô, doutor? O que você tá falando? Peraí, doutor, você tá falando sério isso? Drogaram o exame? O exame foi drogado? Não, não drogado, drogado. Eu vou aí. Dá licença que eu tô indo aí, doutor. Peraí, eu vou falar com o senhor o que tá acontecendo. Ai, gente, eu não acredito que meu sugar chef tá querendo passar a festa pra outro lugar. Jéssica, você disse que ninguém largava a mão de ninguém, cara. Mas é óbvio que ele vai querer fazer festa em outra casa, tá? Como é que vai fazer uma festa na casa de Abuzeli? Ninguém merece o totalmente compreensível que o cara fez. Você tá passando pano, Jéssica, aquele surdo, cara. A gente tinha que transformar isso aqui num Stonewall, entendeu? No Arab wall, fazer um mega protesto na porta pra que isso nunca mais aconteça. Ai, Ferdinando, Ferdinando. A polícia fala com eu que a lei do silêncio agora começa mais cedo. Que horas são? Seis horas. Seis horas. Pronto, já começou. Não vai poder ter festa. Deixa eu te atualizar, minha linda. Não vai ter mais festa mesmo. Aliás, devolve o dinheiro que meu sugar chef te transferiu, tá? Devolve. Devolve tudo. O quê? Devolve. Eu não vou devolver nada de dinheiro nenhum. Você assina contrato com eu. O dinheiro que o seu sugar chef depositou tá na conta administrativa da Palácio, que tá num outro fundo de investimento que não pode tirar por seis, sete meses. Amor, você não mexe com a gente não, que eu sou barraqueira e Jéssica também. Não sou. Mas se precisar, eu sou também, barraqueira. Em causas importantes. Racismo, misoginia, inclusive. Mostra tua capoeira, fiado. Para, 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 palaçada! Bebeto, não adianta você ficar me cuchicando não, hein? Não adianta você ficar me cuchicando não, que eu não vou te dar confiado. Eu não tô te cuchicando, foi um mal entendido. Chegue! Que? Chegue! Mó confusão isso daí mesmo, mó telefone sem fio. E agora eu vou explicar todo o episódio, tá ligado? O que que aconteceu? Na verdade, o Bebeto, ele quer voltar, Terezinha, a jogar buraco com você e catiajou, entendeu? Mas ele perdeu e não tem como pagar a dívida. De que que você não falou que iria jogar buraco, merda? Tete, eu falei, eu falei, é buraco, entendeu? Buraco. Agora eu quero saber se você me perdoa, de coração, se você me perdoa. 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 Perdoa, porque eu gosto de jogar mexe-mexe com o tio. Aí eu vi vantagem, Pepe. Gente, essa era a traminha de vocês? Porque a gente tá aqui falando de uma coisa super importante que vocês estão atrapalhando, cara. Cadê o buzério? Ah, machista. Machistas não passarão. Machistas não passarão. Machistas não passarão. Gente, eu dei uma coisa muito séria pra falar pra vocês. Eu não sou misofonia, quer dizer, eu não peguei misofonia. Misoginia, você não é misógeno. Não, misofonia, que é a doença que eu peguei por causa de autossugicionamento. Que? Que? Autossugicionamento. Eu sou muito... Enfim, é por isso que eu tava usando esse tapovido. Ah, então você usou tapovido no episódio... Você não ouviu nada que a gente falou durante esse tempo todo? Não. Mas agora eu tô ouvindo muito bem. E o que eu sei é que a minha irmãzinha trocou os exames sem querer. Ai, ai, que erro, que erro horrível. Ai, eu sou uma boba mesmo, eu sou uma pura, uma pura, mas eu quero que atire a primeira pedra, a primeira pessoa que nunca trocou um exame na vida. Piranha! Surucucu cobra do inferno! Você fez isso tudo pra estragar a festa de Ferdinanda! Uhum! Não fala-se que você tá falando, você tá louca, você tá maluca, você tá falante! Eu nunca ia estragar uma festa, eu gosto de festa! Você pode pedir pro Sugar Chef, manda dinheiro pra nós, me manda, ele deposita pra eu 10 mil reais que nós faz uma festa de romba aqui pra vocês. Só tem um problema, amanhã eu tenho uma reunião com as pessoas do jogo de azar aqui no Palácio, e vocês vão ter que limpar o Palácio todo. Então eu acho melhor a gente cancelar mesmo, né? Ai, gente, eu também tô super cansada, nem tava animada. Ah, eu vou ler um livro! Mas o que que é? Peraí, é pra fazer faxina? Eu faço faxina, adoro faxina! Adoro faxina! Eu posso fazer, pega a vassoura, faça faxina e a gente faz festa! DJ, coloca som! Fui!